E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal, ativa o cedinho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. É preciso agradecer você de coração pelo apoio e pelo cara. Então, bora lá reagir às melhores batalhas. Bora, 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 bora. Não é o crime, se cê nasceu na favela, a disciplina tá sujeito. Porra nenhuma, cê fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora cê fala de respeito quando convém, quando eles vacilaram cê não teve respeito comigo. Cê paga de disciplina não, é porra nenhuma. Isso aqui é batalha de rima, eu só mando verso meu mano, eu não pago, então se acostuma. Como se eu sabia que a batalha era dois versos, porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando o que os cara não falou, isso não é o trabalho deles, seu chorão. Para de ser frustrado, cê que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui, o que cês tão fazendo aqui, é só improvisação? Ei, para com isso, cê tá ligado meu mano, que eu passo verso e vou além. Cê paga de pá, é um debochadão, mas cê só conta o verso pra ti, ou tu convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles tão fazendo aqui, eles vão te responder, eu vim no canto te reclamar. Tá suave, irmão? Todo mundo é MC igual você, a gente erra e nós também sonha. Mas cê podia ter errado e ficado quieto, tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar, só que isso é batalha de rima, você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora. Eu não tô explicando o meu erro, tô causando o seu enterro, tô fazendo minha função de MC, rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, cê tem que atacar, mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que cê tá fazendo, cê tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem, eu errei a rima, devolve minha bola que eu vou embora. Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode. Cê sabe, você vai tomar. E pra cada cê vai voltar. Rimas em três. Cê fala a terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighters, cê morreu. Rado quem? Aham, aham, aham. Cê no Detroit, amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa. Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa. Mas você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Bó-bó. Deixa o like. Fica fora dela. Fica fora dela. Só que calma que rimando. Agora você foi um sequelo. O beat vira, vai virando. Não virou, sabe? Na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pode afastar o meu mano na esperança. De tanto que eu te amasso na mente deles. Eu sou lembrança. O beat atravesso. O beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança. No que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia. Agora você errou. E a lembrança que eu ensinei. O join a fazer flow. O dia que foi esse dia. Do dia do otário. Acertou, miserável. Radu Ken, mas Radu Ken. Você não sabe. Radu Ken, dois que vem. Você virou o Ken da Barbie. O que vem? O que vem? O escroto. Falou até essa fita. Ele é o cacaroto. Você não vai entender. Sabe que eu já guimusei. Tomou no cu. Perdeu pro Red. Então apela pro nível Blue. Melhor no que eu faço. Ah tá, eu sou o Prado. Sem maldade. Pelo seu web. Só vaidade. Você tá vendado. Meu parceiro. Então vem tranquilo. E não adianta ignorância. Porque a ambição foi confundida. E você me transformou em ganância. Fez isso aí. Deixa você no topo do mundo. Você só olha pro rei na sua barriga. Mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver. Você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho e valer. Você não é gordinho. O rap é pra todo mundo. Tá ligado. Você tem que entender. Eu dizer que eu sou bom. Não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro. Eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com o meu ego. Você tá vendado. E assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora. Vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar o melhor. Enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão. Você tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça. Ele perde sempre por mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto. Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto Cê tá certo, cê tá bom, eu fui esforçado Não tive um infarto, o coração tá paralisado Petificado, tá trancado a sete chaves Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então dá hora, mas se ocorre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, só autoestima, você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu breta e mosca Que a chave micha, nós abre esse coração de bosta Aí cê vai ver, sentimento e disposição Vai roubar meu coração, você é vacilão Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão Tá hora, irmão Tá hora, irmão E agora você só aumentou a voz Cê não é o leão, nem o cara de lata, isso aqui não é o mágico de oz Então, fica suave, porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy Aê, nessa aí que cê se fode Tá ligado parceiro, nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy, quando eu rimo, eu vou pro mundo novo Cê tá ligado, e o bagulho é muito louco Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco Um, dois, três, dois, um, rima Várias rimas, de várias cores, vários sabor Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor que vai Ensinar esse, dois cuzão que há Já que faz, mas sei que não faz não Por isso mandar rima foda é o meu novo hábito Vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado Não, cê entendeu o que é esperança Você nunca teve verso, cê sabe, eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança Você se fodeu, eu tô na aldeia Hoje o ver é que me canta E se eu for nem o flop lá de aluno Você já sabe que agora cê tá no resumo Cê não entendeu que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho dos ilusões O aluno supera o mestre Deixa o like, rapaziada, deixa o like Agora Eu começo no Flow Michigan Eu mando bem Eu vou fazendo essa rima sábio Eu vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também Mais um, três, dois, um e mais Fala da leste já tá difícil Cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te esbanco Preto posturado Cê tá querendo a parte dois mais branco Não Sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho dos ilusões Só se for na do EG Porque nas suas rimas não Tem que falar Mas agora cê vai perdendo Que eu tô fazendo rima Eu já tô desenvolvendo Quer falar da do EG Você tá se fudendo A gente é negão demais E vocês é MC de menos Os quatro é negão demais Não é MC de menos Só que cê nessa gás Hoje vai perder problemas Falou que eu sou branco Por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido Que o Black Panther Que ironia Só que não Nessa situação Você é um vacilão Então cê tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Você é um ativo Você não é nada 3, 2, 1, 1 A minha rima é habituada E por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O clube pira é do tipo que assassinos botam cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo Seu beat é bombeco Eu tô desenvolvendo Cê não entendeu Cê não se esqueça Agora vê sentido Cê é vermelho E vou tomar um lá sem cabeça E a rima que ele mandou no route passado Então toca o lugar agora com seu aliado Eu não sou um fanclore Porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda Eu sou história feita ao vivo Seu beat é impunete Cê falou que não é lenda Mas se dá pra um beat Cê não entendeu que eu sou limite Pode falar que eu sou lenda Porque eu já nasci o Smith Seu ração é o Smith Dá espaço de fala E por esse motivo Sua rima que se cala Chama o J.D. Smith Chama o Nui e o Smith Pra sua santa vida Eu trouxe 14 balas Mas fala Que agora você se fode Vem comigo Você sabe Comigo Você não pode Faz o seu chalé E você é o moleque Ou seja Tira a dureque Põe a dureque Rua 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 Rap to back Rap to rap Rap to cap Second floor Cama no slow Isso no leque Eu trouxe lumba Do outro E trouxe até o crepe Então faz o seguinte Tira o homem Vem moleque Rua 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 Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Deixa aqui nos comentários O que está achando o vídeo O que está achando o tema Qual tema que você mais gosta De assistir aqui no canal Tamo junto É nóis Falou rapaziada Valeu Valeu